Hoje sábado está de volta com o primeiro tempo da Central do Telespectador desta semana, já agradecendo a repercussão do programa de sábado passado. Nós recebemos muitas mensagens e muitos compartilhamentos na nossa fanpage. Obrigado pelo carinho. Agora coloca aí o William Davi, gente. O William Davi é de Itanabi, ele já acompanha a gente há muito tempo. O William disse que gostou muito do programa, dos bastidores de cúmplices de um resgate, também da semana passada, da banda Anyway. Ele quer um talk show de rua em Itanabi. Obrigado pela audiência, viu, William? Quando a gente for para Itanabi, a gente avisa antes, fica de olho na nossa fanpage, ok? Agora coloca o Adriano. Vamos conhecer aí o Adriano Marcondes. O Adriano também quer um talk show de rua na cidade dele, que é Parapuã. Adriano, obrigado pela sua audiência aí em Parapuã. Mesma coisa, quando a gente for para Parapuã, uma semana antes da nossa fanpage, você já vai saber para se preparar e ir para a praça, porque a gente quer te entrevistar aí em Parapuã, viu? Agora tem também a Luquine Alexandre, de Birigui. Olha a Luquine. Gente, a Luquine pediu um favor para mim. E eu vou cumprir agora. A Luquine queria aparecer junto com o namorado dela aqui na Central do Telespectador. Já está aparecendo. Luquine, olha só você e seu namorado aqui no programa para toda a região. Obrigado pela sua audiência aí em Birigui. E, gente, a primeira parte da Central do Telespectador está ficando por aqui. A gente volta daqui a pouquinho, porque agora tem a parte final do Talk Show de Rua na Expo 2016 em Aracatuba. Vocês viram cada figura que nós encontramos, não é? A Central do Telespectador está de volta aqui no Hoje Sábado. E agora nós vamos conhecer o Pedro Afonso. Coloca aí a foto do Pedro Afonso. Olha ele aí, gente. Sabem o que o Pedro Afonso é? Ele é SBTista. Ele acompanha a programação do SBT 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive, claro, hoje sábado. Todos os sábados, a 1 da tarde. Obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, Pedro? Aí em Jales. Logo, logo tem Talk Show de Rua aí em Jales. E aí